Casa cheia no estádio Costa Rodrigues. Mais de 5 mil pessoas lotaram o estádio. É a expectativa da torcida pinheirense de voltar à primeira divisão do Campeonato Maranhense após mais de 25 anos. Do outro lado, Chapadinha, time de laranja que tem o histórico mais recente de participação, só que também anda afastado há alguns anos. O primeiro tempo é equilibrado. Os times até criam boas chances, mas a emoção fica mesmo para a etapa final. Logo no início, passe açucarado do experiente Cleo para Jonas Piu Piu. A finalização é precisa. 1 a 0, Chapadinha. Atrás do placar, Pinheiro vai com tudo para cima. E aí aparece o talento do jovem Neto. O camisa 10 do Pinheiro, Atlético Clube de apenas 20 anos. Ele aproveita a boa cobrança de falta e sobe de cabeça para empatar a partida. 1 a 1. O resultado ainda dava vantagem do empate para o Chapadinha. Por isso, Pinheiro pressiona e chega a virada. Lentini ganha pelo alto. Juninho Pindaré chega antes do zagueiro. E rola para Neto com categoria a marcar o gol da virada. Belo gol e vitória do PAC. Final, Pinheiro 2, Chapadinha 1. Com o resultado, agora é a vez do PAC ter um empate no domingo em São Luís para ficar com o título da Série B. Foi o primeiro jogo da final, a gente só fez o nosso dever de casa, não tem nada a ganhar. A gente vai com a mesma seriedade e mesmo trabalho para São Luís para trazer o título para Pinheiro. É um jogo difícil no Castelão. Vamos ter que ter cabeça, vamos ter que descansar bem, preparar a melhor estratégia. O importante é que agora a gente tenha vantagem para o segundo jogo e a gente que joga pelo empate. O time de Pinheiro está de parabéns, mas esse jogo é um jogo de 180 minutos. Nós sabemos das nossas condições, nós podemos reverter esse resultado dentro de Chapadinha. No segundo tempo aí pegamos dois gols de bobeira, falta de atenção da nossa zaga ali. Agora é ter a humildade, não abaixar a cabeça e tentar reverter esse placar lá dentro de casa.